Para aumentar a adesão ao programa Desenrola, o Ministério da Fazenda realiza hoje um mutirão em parceria com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros bancos. O David de Tarso tem mais informações. Com descontos médios de até 83% das dívidas, cerca de 7 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa Desenrola, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 2 milhões e 200 mil resolveram renegociar pelas plataformas do governo e aproximadamente 4 milhões diretamente com as instituições financeiras em que deviam. A partir dessa semana, o programa começa a oferecer o parcelamento de dívidas até 20 mil reais. Antes, o limite era de 5 mil. As dívidas negativadas podem ser entre os anos de 2019 e 2022 e pode participar quem recebe até dois salários mínimos. Nesta quarta-feira, o governo está fazendo um mutirão para incentivar as renegociações antes do final do ano. A medida foi batizada de dia a dedo Desenrola. Hoje, todas as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir uma hora mais cedo. Haverá atendimento especializado tanto para o Desenrola, quanto para a renegociação de dívidas do FIES e a quitação de contratos do Minha Casa Minha Vida para quem recebe o benefício de prestação continuada ou Bolsa Família. O Banco Público, até a última segunda-feira, já renegociou mais de 5 bilhões de reais em dívidas através do Desenrola. Ao todo, a Caixa atendeu mais de 215 mil clientes. A ação será feita com diversos bancos e outros credores para ampliar o alcance do projeto. Como parte do Desenrola, as principais instituições bancárias realizaram a retirada automática de 10 milhões de registros de dívidas até 100 reais dos cadastros de inadimplentes.